Cidadão Cidadão Por favor não se esqueça Dia 28 é Bolsonaro Na cabeça Dia 28 é Bolsonaro Na cabeça Cidadão Por favor não se esqueça Cidadão Por favor não se esqueça Cidadão Dia 28 é Bolsonaro Na cabeça Dia 28 é Bolsonaro na cabeça Ei, cidadão, por favor, fique contente Ei, cidadão, por favor, fique contente Ano que vem é Bolsonaro presidente Ano que vem é Bolsonaro presidente Ei, cidadão, por favor, não se esqueça Ei, cidadão, por favor, não se esqueça